Com 26 pontos, caso o Corinthians vence, pode ficar ali coladinho ao ato, quem sabe até mesmo, tomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Reportagem do Fox Sports segue acompanhando o dia corintiano e a qualquer momento eu volto trazendo mais informações. Devolvo pra vocês no estúdio do Melhor do Fox Sports. Sábado à noite tem Corinthians e Atlético Mineiro. Que jogo é esse? Fala o goleiro do Corinthians. É complicado, tá de gols, não tomando. Você vê que teve partidas aí que a gente defendeu, defendeu, defendeu. No próprio Flamengo mesmo, a gente tava defendendo bastante, a gente nem tem criado nenhuma chance de gol. A gente criou duas, três oportunidades, já tava dois a zero no primeiro tempo. Tem que ser cirúrgico, tem que pegar, tem que marcar forte e quando atacar, com duas ou três chances, fazer um gol. Então eu acho que é melhor assim do que fazer muitos gols num jogo só. Não, eu acho que não mudou nada. Foi uma oscilação que o professor até achou que ia ter antes. E a gente precisou mudar a forma um pouquinho de jogar na frente. Mas a gente tá fazendo um belo trabalho, tá marcando muito bem, né? Você vê que não mudou muita coisa. O Ralf era um excelente jogador, o Brunetor também tá dando conta. O Elias tá numa fase imensa ali atrás, o Felipe, o próprio Gil. Os laterais que tão fechando muito bem, tão tirando cruzamento. Isso aí ajuda bastante ali atrás e acabamos sofrendo esses gols. Então você vê que nos treinos também o professor cobra muito isso. A gente fechar bem o dito casinha ali, né? Na parte onde faz o gol. E pra gente sempre evoluir e sempre não tomar gols.